Entre os dias 23 de junho e 9 de julho, uma comitiva da UFSM esteve presente na China para ampliar relações com instituições de ensino do país. Por meio de uma agenda própria, a universidade assinou convênios e fechou acordos que buscam estreitar a relação entre os dois países. No TV Campos Entrevista de hoje, você vai entender um pouco mais sobre o que foi a Missão China. Eu sou Antônio Oliveira, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria e me acompanha na Técnico Colega Pablo Ruan. Hoje recebo o professor Júlio Rodrigues, que é o atual diretor adjunto da Secretaria de Apoio Internacional da UFSM. Recentemente, ele esteve acompanhado do reitor Luciano Schuch e do diretor da SAI, Paulo Baiar, na chamada Missão China. E hoje, ele vai contar para a gente um pouquinho do que rolou por lá. Olá, professor. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao TV Campos Entrevista. Muito obrigado. Agradeço o convite. Fico à disposição das perguntas e do que vocês precisam saber. Professor, então vamos começar entrando nesse assunto. O UFSM foi até a China, ficou um bom tempo por lá, visitou diversas instituições, cidades. Queria que tu começasse explicando para o nosso público, então, o que o UFSM foi fazer na China. Bom, o que nós vamos fazer na China é estreitar laços de cooperação acadêmica. Nós, desde 2013 e 2014, estamos buscando uma aproximação com a China, principalmente com as universidades chinesas, com o governo chinês, para que nós possamos ter uma cooperação científica de alto nível, que não seja só mobilidade estudantil nem curso de chinês, que seja pesquisa conjunta, produção de inovação conjunta, que as universidades da China e daqui possam cooperar no âmbito da pós-graduação, que a gente consiga fazer parte da formação aqui e parte da formação lá. E, para isso, é muito importante os contatos presenciais, pessoais, o conhecimento de quem são as pessoas que tocam as universidades, porque, em função do tipo de organização das universidades chinesas, o relacionamento pessoal, e não pessoa-pessoa específica, mas diretor com diretor, reitor com reitor, vice-reitor com vice-reitor, é muito importante para eles. A confiança e a estabilidade das relações são essenciais. E, por isso, a Universidade Federal de Santa Maria foi, fez questão de levar uma delegação maior em função de ser protagonista desta relação. Parte desta missão se justifica pelo grau de maturidade que a UFSM tem de relacionamento com a China, principalmente com a Universidade Normal de Hebei, com universidades da província de Hebei e outras universidades. Então, como a missão foi organizada pelo governo chinês, pelo Ministério da Educação, pelo Centro de Educação em Línguas e Cooperação Acadêmica, junto com a Universidade Normal de Hebei, o convite que veio para a universidade, via grupo de cooperação de universidades brasileiras, mencionava explicitamente o seguinte. Vai acontecer uma missão da China, organizada pelo governo chinês, e nós temos tantas vagas para universidades brasileiras, mas a Universidade Federal de Santa Maria deve estar presente, porque é protagonista desta relação e irá, isto ficou declarado já no convite do governo chinês, irá com seu reitor, seu diretor e seu diretor adjunto. Ou seja, nós fomos convocados para a missão. Não foi uma missão apenas de, olha, vamos ir, vamos lá, passeio, vamos fazer turismo acadêmico, como muita gente às vezes pensa que é. Não, nós fomos convocados pelo governo chinês, em função da nossa maturidade de relações, até para servir de exemplo de cooperação científica para as demais universidades que lá estavam. E isso foi o que aconteceu na prática. Você falou de uma questão bem importante, o protagonismo da UFSM, né? Essa relação UFSM-China, ela já tem aí praticamente 10 anos, né? Temos cursos aqui de mandarim, de cultura chinesa, como você bem falou. Mas eu queria saber, deu uma declaração importante que você deu também ao site da UFSM, dizendo que em uma das tratativas o vice-ministro chinês pede para a UFSM falar ali, enfim, servindo como exemplo, inspiração para as outras universidades brasileiras, e aí entra também nessa questão do protagonismo. A que se deve esse protagonismo da UFSM perante a outras universidades e nessa boa relação com a China? Bom, duas partes da sua pergunta, né? A primeira é protagonismo e por que é protagonista. Quais são os indicadores que nós tratamos para tratar que nós somos protagonistas na missão? Primeiro, o convite expresso, que eu já falei na questão anterior. Segundo, todas as reuniões, e aí tem que ficar claro que numa missão de delegação de alto nível como essa, todas as reuniões eram formais. Ou seja, mesas com o seu devido protocolo, em que o posicionamento das pessoas na mesa não é trivial. Ou seja, a pessoa mais importante da delegação chinesa senta no centro e a pessoa mais importante da delegação brasileira senta no outro lado. E ao lado, ao lado direito, a segunda pessoa mais importante e ao lado esquerdo a terceira pessoa mais importante. Às vezes há uma inversão. A segunda senta no lado esquerdo, não interessa. Como quem representava o maior número de universidades, era o grupo Coimbra de universidades, sentava no centro. A professora Rossana, representando as mais de 100 universidades do grupo dela, estava no centro. Imediatamente ao lado sempre esteve o professor Luciano Schulte. E todas as reuniões, seja em universidade, a Universidade Zezian, seja no Ministério, seja na Embaixada do Brasil em Pequim, quem teve voz foi a Rossana, o professor Luciano e mais uma outra universidade escolhida em função do tema e em função da visita. Então, todas as reuniões, a opinião do professor Luciano Schulte foi importante. Por quê? Aí vem o segundo ponto. Porque nós temos uma relação de longa data com os chineses. E esta é uma relação estável. O que isso significa? Mudam as gestões, mesmo que nós tenhamos continuidade, né? Burman, Schuque é uma continuidade. A gestão da secretaria de apoio, que é quem, de alguma forma, faz a mediação, ela muda. Mas não muda a relação com a China. Se mantém os acordos, mantém as relações com os cursos, mantém a relação de alto nível com os principais parceiros na China. E isto garante que a universidade, por exemplo, receba, como recebeu no passado, o SATÉ, treinamento para fazer conjunto, junto com a Universidade UIMP para desenvolvimento de satélites. Isto foi dito pelo ministro na reunião, como exemplo de cooperação. Depois, os radares e agora, mais recentemente, a cooperação com a Huawei, com a empresa chinesa, que está em vias de vir para a nossa universidade, estabelecer parte de uma... Parte da sua empresa para treinamento em áreas específicas. E, além disso, não só os cursos, mas no próximo semestre, receberemos professores chineses pagos pelo governo para o início da Smart Classroom, que é também algo muito avançado em termos de cooperação. Por que eu digo que isso é muito avançado? Porque, quando a gente olha para o que acontece, em geral, nas universidades, As universidades consideram os institutos confúcios como o mais avançado da cooperação. Mas isso tem que ser relativizado. Por quê? Quando é que uma universidade recebe um instituto confúcio? Quando há interesse de uma outra universidade chinesa para cooperar com aquela universidade. Então, o instituto confúcio é uma cooperação universidade-universidade. Chancelado pelo governo chinês, obviamente. A Smart Classroom é uma relação da UFSM com o governo direto, com o órgão, que é esse centro de cooperação, de educação de línguas e cooperação. É um semelhante à nossa CAPES. É vinculado ao Ministério da Educação. É vinculado ao Ministério da Educação chinês. Então, aí é um outro estágio de cooperação. Porque estão abaixo desta coordenação, deste centro, os institutos confúcio e outras ações. E o nosso acordo que assinamos esse ano com o CLEC, que é o nome que a gente dá para esse órgão, ele está em um nível acima. Então, nós temos essa profundidade. O que foi destacado lá. Então, em todas as reuniões, a fala do professor Schuch foi demandada em função das experiências, em função daquilo que nós já temos de cooperação com os chineses. E que vamos seguir avançando. Quanto à agenda da UFSM por lá, a gente falou que outras universidades estavam juntas. Então, imagino que tinha uma agenda em conjunto com outras instituições. Mas, como tu falou, a UFSM também tinha os seus próprios interesses. Claro. Quer que tu falasse um pouco mais sobre essa agenda da UFSM por lá. Perfeito. Assim, sobre a agenda. É importante ficar claro que, em uma missão a convite do governo chinês, quem determina a agenda são eles. Então, a agenda macro era sempre organizada por eles. O que seria feito pela manhã, onde seria o almoço, a reunião pela tarde, onde seria o jantar e aonde nós nos dirigiríamos no próximo momento. Se ia viajar de ônibus à noite para chegar em outra cidade, se pegaria trem, tudo isso organizado pelo governo chinês. Mas, como nós já tínhamos uma negociação prévia em função dessa missão, nós tivemos agendas que não incluíam todas as universidades. Isto não produziu nenhum ruído, porque nós éramos protagonistas. Então, assim, qual foi a universidade que teve assinatura de convênio como aquela assinatura do memorando de entendimento presencialmente lá em Zhejiang, na Universidade de Zhejiang Agricultural Forest University? A UFSM. Nenhuma outra. Quem foi a universidade que assinou o maior número de memorandos de entendimento lá na reunião que tivemos com as universidades de Rebeiro? A UFSM. Por quê? Nós preparamos previamente tudo aqui. Reunimos com todas as universidades antecipadamente, fizemos uma apresentação sobre a universidade, fizemos o nosso trabalho de casa bem feito para chegar lá e não ficar esperando as coisas acontecerem. Além disso, a universidade, como vocês devem saber, ou se não sabem, a gente pode informar, nós fazemos parte do Fórum Brasil-China de Saúde. A Universidade Federal de Santa Maria também é protagonista nisso nacionalmente. Nesse Fórum Brasil-China de Saúde, algumas instituições de saúde lá da China organizaram, a partir da nossa intermediação, agendas conosco para tratar de detalhes dessa cooperação e de como nós podemos aprofundar a cooperação entre a UFSM, os CAMP, e não só no desenvolvimento de pesquisa sobre ervas medicinais, mas, no segundo momento, produção local de ervas medicinais e a instalação, o que foi decidido numa reunião sexta-feira pela manhã do último dia, que era dia 7 de julho lá. visitamos o Instituto de Medicina Tradicional Chinesa de Pequim, que é o órgão responsável pela pesquisa das ervas medicinais para o principal hospital, para a província de Hebei e para o principal hospital de Pequim, que é o Hospital Geral de Pequim, que atende uma população maior que a do estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, na produção de produtos derivados das ervas medicinais. Porque uma coisa que a gente precisa entender é, uma coisa são chás, que nós entendemos como ervas e etc, a outra é o processamento que eles fazem das ervas medicinais. As ervas medicinais deles viram comprimidos, viram patches, viram produtos. E esse instituto faz esses produtos. E se dispôs, nessa conversa com o professor Luciano e conosco, em, se nós tivermos capacidade produtiva no estado, para um conjunto grande de ervas medicinais, em função do clima, em função da nossa biodiversidade, e tivermos ervas aqui que podem ser usadas lá, e se for mais barato do que produzir lá, o que acredito que seja, eles virão com indústria para processamento aqui, dessas ervas, ou seja, a produção dos comprimidos, a produção daquilo que eles consomem como entrada e tratamento inicial de saúde. É bom que se diga que a medicina tradicional chinesa, ela não trata todas as doenças, ela não é para tratar o conjunto de tudo. Ela é um tratamento muito sofisticado para o início, para o atendimento inicial, para que as pessoas vão ao hospital e possam sair com algum tipo de tratamento não convencional que resolva o seu problema. Às vezes a pessoa está com uma disposição, com alguma coisa de... passou muito calor, ou muito frio, ou alguma coisa assim, e há como contornar, não com medicamentos convencionais, mas com um conjunto de associações de tratamentos que eles fazem lá. Então são muito sofisticados nisso e estão dispostos a cooperar conosco, não só esse instituto, mas outras universidades de medicina, porque nós, assim como eles, temos uma população muito grande, temos serviços de saúde que não dão conta, às vezes, de tratar todo mundo, que tem uma medicina muito convencional para pequenos problemas. A gente costuma dizer, no senso comum, a pessoa está com qualquer dor, ela vai no posto de saúde e é buscopan e casa. Ao invés de buscopan e casa, por que a gente não sofistica um pouco mais, treina alguns técnicos, enfermeiros, residentes e médicos para um outro tipo de abordagem, um pouco mais geral, mais vinculada às ações que a pessoa faz no seu cotidiano, etc., e vê se não tem um tratamento associado. Não vai abandonar o buscopan, porque também é bom o analgésio. Mas daqui a pouco ele não resolve o suficiente, a pessoa acaba voltando. Então, é um aprendizado, e essa cooperação requer que a gente também se livre um pouco das amarras do que nós temos dentro da nossa sociedade para entender como funciona uma outra sociedade. Professor, então, sobre os convênios, você já falou sobre algumas parcerias, alguns acordos firmados. Saberia dizer mais ou menos quantos convênios, quantos acordos foram firmados, e se pudesse estar os principais também? Nós já formalizamos 10 memorandos de entendimento entre as universidades que estavam presentes na reunião do dia 3, porque é importante destacar que parte desta missão também foi custeada pela província de Hebei, e a província de Hebei tem 35 universidades, e a província de Hebei, bom que se diga, é onde fica a capital do país, Pequim, fica nessa província, é uma das províncias mais ricas da China, e dentro dessas 35 universidades, estiveram presentes num evento de negociação de acordos, que foi feito na tarde do dia 3, 18 a 20 universidades. Nós já estabelecemos 10 lá, e enviamos documentação e tratativas para outras universidades. Então, acredito que não vai ficar só nessas 10, vamos ampliar mais, mas mais importante do que o memorando de convênio-papel é a cooperação acadêmica, é a cooperação científica, são os pesquisadores. E por que nós iniciamos com o memorando de entendimento? Para que na segunda etapa, nós possamos reunir cada uma dessas universidades com determinados grupos, os grupos de lá e os grupos daqui, que poderão cooperar com cada uma das universidades. Por exemplo, a Universidade de Geografia, ou de Geo... Hebei Geo University, é extremamente especializada dentro da China em tratar de geoparques, de patrimônios mundiais, de sítios arqueológicos, de paleontologia, e de todo um conjunto de pesquisa vinculada a essa área. Essa universidade, quando viu o nosso material, e viu que nós temos novos geoparques, e temos um setor de paleontologia muito forte, não precisou ter mais do que um minuto de conversa para dizer, vocês nos interessam, e acho que nós interessamos a vocês. Vamos estabelecer um primeiro memorando, colocamos esses grupos num segundo momento em contato, e vamos avançar para fazer pesquisa conjunta. Então, eles são muito pragmáticos, e quando eles enxergam uma universidade organizada, com grande capacidade de pesquisa como a nossa, automaticamente eles enxergam possibilidades de cooperação. E foi isso que nós fomos com uma equipe para demonstrar isso lá. Então, enquanto o professor Luciano reunia, reitor, reitor, o professor Baiar falava com diretores e etc., da parte de relações internacionais lá, eu fazia a apresentação da universidade, os detalhes, grupos, prospecção de grupos, e ficava com esse trabalho de formiguinha, construindo uma boa relação a partir daí. Então, é necessário, foi necessário ter uma equipe para o sucesso que nós obtivemos. Isso foi reconhecido pelas outras universidades brasileiras, que se arrependeram de não ter levado a equipe, e que se arrependeram de não ter há mais tempo relações como nós temos. Algumas dessas universidades, eu lembro da Universidade Federal de Lavras, de Minas, no final fez um agradecimento, no final da viagem, fez dentro do ônibus um agradecimento especial ao UFSM pela abertura de portas, porque nós não estávamos lá para competir com as universidades. Muitas universidades que nós já tínhamos boa relação, e já tínhamos convênio, nós mostrávamos às outras universidades, olha, essa universidade aqui, Lavras, tem uma pesquisa agrária muito importante, então acho que vocês vão se interessar por ela. Quando nós estávamos conversando com a universidade. Então, há uma cooperação, de fato, entre as universidades, ocorreu. O nosso protagonismo não é um protagonismo competitivo, um protagonismo de nós fizemos mais do que os outros. Não. Quanto mais relações sólidas, confiáveis o Brasil tiver com a China, melhor também para nós. Melhor para o UFSM e para o conjunto das universidades. Você mencionou, então, essa cooperação entre China e Brasil, e ela foi vista bastante, né, nesses acordos que foram assinados. Tem a questão de enviar pesquisadores e estudantes aqui para o Brasil, assim como estudantes e pesquisadores da UFSM para a China. Tem o acordo assinado também com a Universidade de Agricultura e Floresta, de Zizyang, que permite a cotutela. Então, estudantes de mestrado e doutorado tendo a dupla diplomação na China e Brasil. Então, eu queria saber qual que é essa importância e o quanto isso pode ser positivo para os estudos realizados aqui na UFSM. Ter esse auxílio de pesquisadores, de professores chineses, essa conexão com os brasileiros. Bom, o primeiro ponto sobre isso é a dupla diplomação, a cotutela, a pesquisa conjunta, não ocorre sem convênios. Então, a importância dos convênios está aí. Mas, ela também não ocorre sem as pessoas, sem os pesquisadores entrarem em contato. Hoje, a Universidade Federal de Santa Maria, ela já produz ciência com mais de 60 universidades chinas. Nós já temos mais de uma centena de papers publicados em conjunto com a Universidade Chinesa. Então, nós já temos cooperação. Ela pode não ser o ideal ainda. Mas, mais importante do que isso, por que a pesquisa conjunta, a ida de pesquisadores, a vinda de pesquisadores, alunos em seu estágio, ou de graduação, ou na parte de fazer uma parte do seu mestrado, ou fazer uma parte de doutorado, é essencial. Nós estamos falando do país que mais se desenvolveu cientificamente nos últimos 20 anos. Supera todos os outros no desenvolvimento técnico-científico que tem feito nos últimos 20 anos. E mais do que isso, as pesquisas de centros e think tanks internacionais que tratam de tecnologias sensíveis, tecnologias de ponta, em todas as áreas, e aí vai da agricultura a materiais, inteligência artificial, etc. A tendência de que a China seja pioneira em 80% das novas tecnologias está confirmada, e mais do que ser pioneira em 60% das novas tecnologias que serão desenvolvidas no século XXI, terá monopólio da China no desenvolvimento delas. Então, para qualquer universidade do mundo, hoje, com exceção, parece, dos Estados Unidos que entrou numa via de rivalidade com os chineses para manutenção do seu mercado, do seu desenvolvimento científico, que, diga-se de passagem, fez sempre muito pouca cooperação acadêmica conosco, pouquíssima, de fato. Queria mais os nossos docentes, os nossos pesquisadores fazendo estágio lá, desenvolvendo coisas lá e depois voltando para cá, do que, de fato, uma cooperação científica de desenvolvimento tecnológico conjunto que os chineses estão ofertando agora. e se nós temos nos próximos anos, 15, 20, 30 anos, que é o que eles estão se preparando, uma sociedade e uma ciência e um ambiente de ciência e tecnologia com a pujança que eles têm, com a tendência de monopolizar o desenvolvimento tecnológico, qualquer universidade do mundo não pode estar fora disso. E se eles estão abertos a cooperar conosco, nós temos que aproveitar. É uma oportunidade única. e eles saíram da pandemia sedentos por cooperação, sedentos por interação. E quanto mais, e aí é uma coisa da minha área, de relações internacionais, quanto mais a rivalização Europa e Estados Unidos com a China se aprofundar em termos de limitação da cooperação científica, melhor fica para nós. Mais portas se abrem, mais cooperação científica nós podemos fazer. Saiu ontem, muito ontem, numa revista chamada Foreign Policy, que é uma revista norte-americana de política externa que trata dessas questões, também saiu no New York Times muito parecido, uma reportagem dizendo assim, os chineses estão voltando para casa. A preocupação dos norte-americanos é que os chineses estão abandonando as universidades norte-americanas. Eles estão indo de volta para a China. Não só por causa da briga científica que existe, mas porque o mercado lá está se aquecendo e porque eles vão buscar outros rumos, como aqui, como os BRICS. E toda a reunião que aconteceu lá foi destacar a ida do Lula, as boas relações entre o Xi Jinping e o Lula, as boas relações que o Brasil tem no âmbito dos BRICS e por todos, seja reitor, seja presidente de província, seja ministro da educação, todos disseram que o Brasil é chave como membro dos BRICS, como parceiro estratégico da China e nós vamos aprofundar as relações que temos com o Brasil. Então foi o time perfeito também da visita, da missão, foi muito bom, porque estava muito próximo e isso foi chave. Dá para a gente dizer que foi na hora certa. Foi na hora certa. Foi na hora certa. Professor Júlio, então, você mencionou dessa boa relação com a China no ano de 2024, se fala que uma delegação chinesa possa vir até o Brasil, até para estreitar cada vez mais essa relação. Existe a possibilidade dessa delegação vir até Santa Maria? Existe. Nós estamos já, desde já, trabalhando nisso, em função daquilo que eu mencionava antes de nós iniciarmos a entrevista. Algumas coisas nós já temos com relação à China, não só por causa da nossa maturidade de relações. Nós fazemos parte do Fórum Brasil-China de Saúde, nós criamos lá, junto com o Grupo de Cooperação de Universidades Brasileiras, uma aliança de universidades entre a província de Rebei e as universidades brasileiras e um fórum de reitores universitários brasileiras da província de Rebei. O que que isto sinaliza? Que nós teremos agenda de alto nível para o próximo ano. O próximo ano é os 50 anos de cooperação e de relações diplomáticas Brasil-China. Nesse próximo ano estão previstas inúmeras visitas, não só essa de reitores e etc., mas a vinda de um ministro da Ciência e Tecnologia deles, a vinda do ministro da Educação, a vinda de muitas autoridades chinesas ao Brasil para estreitar cooperação. O que nós estamos tentando construir são agendas que incluam o FSM nessas visitas. Mesmo que nós não estejamos, por exemplo, na rota principal do ministro, talvez seja mais no âmbito ministerial Brasília, mas os reitores da província de Rebei vindo para a nossa província, nosso estado, porque estavam lá na missão a FURG e a Federal de Pelotas. Vamos fazer no âmbito do governo do estado. A província de Rebei manda os reitores para a província do Rio Grande do Sul, para o estado do Rio Grande do Sul, mesmo status jurídico, e eles fazem, assim como nós fizemos, visitas a todas as universidades do estado em 10 dias ou 15 dias e nós podemos ser os protagonistas da organização como foi a universidade normal de Rebei. Isto já há uma sinalização da possibilidade. Então, existe essa possibilidade e nós já estamos trabalhando nessa direção, porque o que nós queremos é que o estado como um todo, a região, se desenvolva. O que nós vimos lá é um alto grau de competitividade entre as universidades, os estados, as cidades, pelo bem comum. Quando nós estávamos em Xangai, deu muito para ver que de Xangai para o interior, certo? Que tem Hangzhou e outras cidades, criaram círculos de inovação e uma rota de inovação. O que seria muito, muito bom como exemplo para nós termos uma rota de inovação e de desenvolvimento técnico-científico que vai Porto Alegre, Santa Cruz, Santa Maria, envolvendo as diferentes universidades desse caminho, criando rotas de inovação e estabelecendo outro tipo de relação entre as universidades. Nós somos bons nesse tipo de relacionamento, nesse tipo de desenvolvimento técnico-científico, Santa Cruz faz outra parte, Porto Alegre faz outra parte. Não é o que nós vemos aqui no estado, em que as coisas são cooperativas e integrando cadeias produtivas, integrando cadeias de valor e produzindo inovação com mais capacidade de transbordamento dos benefícios da inovação. Não. Nós vemos é assim, quando vem alguma empresa ou algum setor, começam a brigar todos por quem que vai receber. A URGS quer ficar sempre com o protagonismo de tudo, se não for protagonismo se ofende. A outra universidade é a mesma coisa. Esse não é o tipo de competição que ocorre lá. O tipo de competição que ocorre lá é a competição. Todos precisamos crescer juntos. Se você é bom nisso, você fica com isso. Se você não é bom, você passa para outra que é boa naquela área. E aí, todos crescem em conjunto. Então, nós temos que aprender um pouco também com como que as coisas são feitas por lá e ver que os exemplos positivos... Mas vai acontecer a missão o ano que vem. Estamos já organizando como isso vai acontecer, mas ela vai acontecer. Professor, então, queria agradecer a tua presença aqui no TV Campos Intervista. agradeço o nome da nossa equipe e aproveito também para até parabenizar, parabenizar toda a comitiva da UFSM. Tenho certeza que esses acordos foram de extrema importância para a nossa universidade e que a gente possa ver esses resultados nos próximos meses, anos. Enfim, muito obrigado pela presença e parabéns. Perfeito. Obrigado. Eu que agradeço à TV Campos, a toda a equipe poder vir falar um pouquinho do que nós fizemos por lá, mostrar para a comunidade que a China está aberta e que nós somos protagonistas nessa cooperação e que podem os pesquisadores e programas de pós-graduação buscar isso na SAI, conosco, ou na reitoria que nós vamos saber encaminhar da melhor forma. Obrigado. Este foi mais um TV Campos Entrevista. Hoje recebemos o professor Júlio Rodrigues que comentou um pouco sobre a missão China. Toda segunda tem episódio novo no YouTube da TV e no canal 15 da NET Santa Maria. Você também pode conferir a nossa versão em áudio no seu tocador de áudio favorito ou na programação da rádio UNIFM 107.9. Muito obrigado e até mais. Júlio Rodrigues